O acarajé é uma tradição baiana. O escravo pisava o feijão no pilão. A coisa foi se expandindo. Pega o acarajé, é o bolinho de feijão temperado com sal e alho. Tem o a pimenta, malagueta. Coloca um pouco. Tem o vatapá. Algumas pessoas gostam de vinagrete, nem todas. Mas aí vem o camarão. Compra o feijão fradinho, coloca na água e começa a lavar. Depois de lavado, escorrido e passado no moinho. Depois bate, bota sal e bota cebola e alho. Depois esquenta o dendê e frita o acarajé. A água e o bambu, a água. Ó, muito bom. A água e a água.